Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo ao nosso segundo encontro do Guia da Atenção Básica. Então a gente ainda vai continuar nesse mesmo caminho, nessa mesma temática que é o pré-natal. Então na aula anterior falamos do diagnóstico da gravidez. Nesse nosso segundo encontro vamos falar da classificação de risco gestacional. Então peço a você total atenção, desativa aí as notificações das suas redes sociais sem distrações. Total foco no conteúdo, porque o nosso objetivo, nosso objetivo maior, nossa intenção prioritária é se classificar, é fazer uma boa prova. É estudar com qualidade, com atenção, fazer o melhor esforço possível para justificar o nosso sucesso. O nosso nome lá no número, na lista na verdade, é de classificados direto dentro do número de vaga de preferência. Então vamos lá, classificação de risco gestacional, uma aula rica em informações. A qualquer momento você aperta pause, relê um trecho, volta, segue o teu ritmo. Então a gravidez, ela é um processo natural e deve ser percebida pelas gestantes e profissionais de saúde como uma parte saudável da experiência de vida que envolve mudanças dinâmicas, mudanças físicas, sociais e mudanças emocionais. No entanto, devido a certos fatores de risco, algumas gestantes podem ter uma maior probabilidade de complicações durante a gestação. Então essas são as conhecidas gestantes de alto risco. Lembrando que todas as informações foram retiradas de fontes lá do Ministério. Para ser mais específico, do caderno da atenção básica do pré-natal de baixo risco. A fonte vai ser citada ao final desse nosso encontro. Para diminuir a morbidade e a mortalidade, seja da mãe, seja da criança, e obviamente melhorar o acesso com qualidade, é crucial identificar os fatores de risco da gravidez o mais cedo possível. Assim, o acolhimento com classificação de risco pressupõe rapidez no atendimento e definição da necessidade de cuidado e do nível de tecnologia que deve ser oferecido às usuárias, às gestantes, em cada momento, em cada avaliação, em cada situação. Então, em geral, o acolhimento, especialmente para a gestante, visa o que? Não oferecer um diagnóstico, mas sim uma prioridade clínica. Isso facilita o gerenciamento da demanda espontânea e, consequentemente, permite impactar a história natural de doenças agudas graves e que seriam potencialmente fatais. Se não forem tratadas como prioridades, podem levar à morte, como, por exemplo, uma gestante com síndrome hipertensiva. Então, esse texto aqui já está organizado, já está reescrito, revisado, com informações também atualizadas, inseridas, para facilitar o teu entendimento. Não é só o Ctrl-C, Ctrl-V do que está lá no manual, não. Tá bem? Seria muito fácil, mas não é. A gente faz essa leitura e ela só foi construída, esse texto só está organizado dessa forma, depois de muito trabalho, né? Depois de muita revisão de informações relacionadas ao tópico. Em situações onde não há necessidade de alta densidade tecnológica em saúde e onde a morbidade e a mortalidade materna e perinatal são iguais ou menores do que a da população em geral, as gestações podem ser consideradas de baixo risco. Então, basicamente, quando não há um risco, né? Em destaque, para a vida da mãe, para a vida da criança ou para ambos, a gente classifica como baixo risco. No entanto, essa classificação só pode ser confirmada após o parto e o puerpério, devido à dinâmica e à complexidade das alterações funcionais e anatômicas que ocorrem durante a gestação. Então, vamos lá. Até primeiro, oitavo mês de gestação, ela estava lá. Classificação de risco como baixo risco, né? O pré-natal dela. Na última semana, no momento do parto, tivemos uma situação de alto risco. Por isso, essa classificação, ela é viva. Ela muda constantemente, ela é dinâmica, ela é complexa, como citado aqui no texto. A atenção básica é a porta de entrada da rede de atenção à saúde e é responsável por organizar o sistema de saúde. Em emergências obstétricas, a equipe deve estar preparada para diagnosticar precocemente casos graves, iniciar o suporte básico de vida e acionar o serviço de remoção, garantindo a continuidade adequada do atendimento nos serviços de referência de emergências obstétricas da rede de atenção à saúde. Portanto, essa classificação de risco, que é a temática principal da nossa aula, é um processo dinâmico que identifica os pacientes que necessitam de tratamento imediato de acordo com o potencial de risco, os agravos à saúde ou o grau de sofrimento. Isso permite o que? Uma gestão eficaz da demanda e garante que os pacientes recebam o cuidado adequado quando mais precisa. Então, todas essas informações aqui são importantes. Você tem que ler, reler, tentar internalizar e depois praticar. Qualquer coisa que está aqui, qualquer coisa que você encontrar lá no manual do pré-natal de baixo risco, pode aparecer na tua prova. Seja a prova de ACS, técnico de enfermagem, enfermeiro ou outro profissional qualquer que esse item pré-natal, gestantes, crianças, saúde da mulher esteja presente no edital. Então, é importante ter atenção. Cada detalhe é essencial. Cada detalhe pode fazer a total diferença na tua classificação. Então, a gente agora vai iniciar falando sobre os fatores de risco que permitem a realização do pré-natal pela equipe da atenção básica. Ou seja, aqui a gente fala do pré-natal de baixo risco. Então, existem, sim, vários fatores que podem influenciar o risco de uma gestação. Eles podem ser divididos em três categorias. Eu tenho as características individuais e as condições sociodemográficas, como uma categoria. A segunda categoria é a história reprodutiva anterior, as gestações anteriores, se ocorreram ou não. E também a gravidez atual. Então, olha aí, os três fatores que influenciam essa classificação, essa análise de risco. Então, quando a gente fala de características individuais e condições sociodemográficas, olha aí, fatores que permitem a realização do pré-natal de baixo risco. Idade menor que 15 ou maior que 35. Eu tenho aqui característica individual. Ocupação que envolve esforço físico excessivo, como carga horária extensa, rotatividade de horário, exposição a agentes físicos, químicos e biológicos. Situação familiar insegura e não aceitação da gravidez, principalmente em adolescentes. Baixa escolaridade, Menos de 5 anos de estudo regular. Altura menor que 1,45. Índice de massa corporal, indicando baixo peso, sobrepeso ou obesidade. Então, tem aqui situações, né, onde a equipe da atenção básica consegue, sim, fazer esse pré-natal. Nesse primeiro punhado, né, de situações, eu tenho características individuais e condições sócio-demográficas. Assim como está organizado lá no caderno da atenção básica do pré-natal de baixo risco. Em relação à história reprodutiva anterior, né, o que é que permite esse pré-natal, né, ser feito pela atenção básica? Por exemplo, ter tido um recém-nascido com restrição de crescimento, pré-termo ou mal formado, né, parece um pouco grave, né, professor, mas a atenção básica dá conta. Macrossomia fetal, o que é que é isso, professor? Bebê muito grande. Síndrome hemorrágica ou hipertensiva, intervalo entre partos menor que 2 anos ou maior que 5 anos, nunca ter tido filhos, que é a nuliparidade, ou ter tido 5 ou mais partos. Estou falando aqui da multiparidade. Ter feito uma cirurgia uterina anterior e ter feito 3 ou mais cesarianas. Aqui eu tenho situações mais graves, menos graves, situações medianas, mas são situações que, segundo o caderno da atenção básica, permitem sim esse pré-natal ser realizado pela equipe da AB. Em relação à gravidez atual, ganho de peso inadequado, infecção urinária e anemia. São situações que a atenção básica dá conta. É isso que eu quero que você entenda. Então, professor, eu preciso memorizar todas essas situações. Seria o ideal, mas a gente faz o que a gente pode. Nem todo cérebro tem essa capacidade de estar decorando tanta informação. Até porque isso aqui é só um dos vários itens lá do teu conteúdo programático. Então, agora a gente fala de fatores de risco que podem indicar um pré-natal de alto risco. É que você vai ter que ir e voltar, ir e voltar, porque é muita coisa. Vamos lá. O pré-natal de alto risco é uma área especializada da medicina que se concentra em gestações com maior probabilidade de complicações. Cerca de 10% das gestações se enquadram como alto risco. Os fatores de risco são divididos em três. Três categorias. Condições prévias, história reprodutiva anterior e gravidez atual. A gente vai ver um pouquinho de cada um. Condições prévias que indicam, podem indicar, não necessariamente indicam. O médico, o enfermeiro aqui, cuidando do caso, conhecendo todo o histórico do paciente, vai conseguir realmente classificar da melhor forma possível. Mas são fatores que podem indicar o alto risco. Incluem condições médicas existentes antes da gravidez, como cardiopatia, pneumopatias graves, nefropatias graves, endocrinopatias, doenças hematológicas, hipertensão arterial crônica, crônica, tem uma diferença entre crônica e não crônica, doença neurológica, doença psiquiátrica, doença autoimune, alteração genética materna, antecedente de trombose venose profunda ou embolia pulmonar, ginecopatias, doenças infecciosas, ranceníase, TB, dependência de drogas lícitas ou ilícitas e qualquer patologia clínica que necessite de acompanhamento especializado. Então, toda alcoólatra ou toda viciada em alguma droga específica, eu vou encaixar alto risco? Não, podem indicar o alto risco. Ah, professor, tanto item, por isso, minha sugestão é que você lê e relê novamente, porque pode aparecer na tua prova. Sim. História reprodutiva anterior, o que é que eu vou levar em conta em relação a esse pré-natal de alto risco ou não? Inclui complicações em gestações anteriores, por exemplo, morte intrauterina ou perinatal, então, provavelmente alto risco. História prévia de doença hipertensiva da gestação ou mau resultado obstétrico ou perinatal, abortamento habitual ou esterilidade, infertilidade. Então, são condições que podem, mais uma vez, eu repito, que podem indicar o alto risco. Eu tenho em relação a gravidez atual, complicações na gravidez, como a restrição do crescimento intrauterino, polidrâmino, que é o excesso de líquido amniótico, ou oligodrâmino, que é o líquido abaixo do esperado. Um é o excesso, o outro é abaixo do esperado. Gemelaridade, malformação fetal ou arritmia fetal, distúrbio hipertensivo, infecção urinária de repetição, um ou dois ou mais episódios, de inflamação renal, que é a pielonefrite, anemia grave, ou uma anemia que não consegue ser tratada entre um a dois meses, mesmo com o sulfato ferroso, então, aí pode ser o alto risco. Infecção como a rubéola e citomegalovirose, adquirida na gestação atual, diabetes mellitus, diabetes gestacional, desnutrição materna severa, obesidade mórbida ou baixo peso, alta suspeita clínica de câncer de mama, ou mamografia, com biloides 3 ou mais, vai de 0 a 6, biloides 3, você já pode indicar pré-natal de alto risco. E também adolescentes com fatores de risco psicossocial. A atenção especializada e o acompanhamento cuidadoso dessas gestantes são essenciais para reduzir a morbidade e a mortalidade materna e pré-natal. Muita informação, eu não disse que seria uma aula tranquila, uma aula fácil, a gente vai insistir, provavelmente serão 6, 7, 8 aulas mesmo dedicadas a esse item pré-natal. E agora, para finalizar, vamos falar das emergências obstétricas. Os profissionais de saúde em hospitais regionais e emergências obstétricas devem avaliar as gestantes encaminhadas para confirmar ou refutar o diagnóstico inicial e determinar a conduta adequada para cada caso. Isso pode incluir internação hospitalar, encaminhamento para o pré-natal de alto risco ou contra-referência para acompanhamento na atenção básica. Então, esses fatores de risco que se encaixam como emergência obstétrica. Síndromes hemorrágicas, como o deslocamento prematuro da placenta ou placenta prévia. Suspeita de pré-eclâmpsia. Então, como é que é feita essa classificação? A pressão arterial acima de 14 por 9, medida após um mínimo de 5 minutos de repouso na posição sentada. Preciso memorizar essa situação? Seria o ideal. Sinais premonitórios de eclâmpsia, como cefaleocipital típica, dor na boca do estômago, que é a epigastralgia, quase que não saiu, ou dor intensa no hipocôndrio direito. Eclâmpsia, crise hipertensiva, acima de 16 por 11, aminorreze, que é a perda de líquido vaginal, anemia grave, trabalho de parto prematuro, que são contrações ou modificação no colo uterino com menos de 36 semanas, suspeita ou diagnóstico de abdômen agudo, suspeita de trombose venosa, investigação de prurido, icterícia, vômitos incoercíveis, que não respondem ao tratamento, com menos de 20 semanas, vômitos inexplicáveis no terceiro trimestre, restrição de crescimento intrauterino, casos clínicos que necessitem de avaliação hospitalar. Então, agradeço o teu carinho, a tua audiência, muita informação, é aquela aula que você necessita assistir mais uma vez. Então, um grande abraço a todos os membros do canal, a depender do teu feedback, e a gente volta aí para a parte 3. Um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!